Comerciantes condenados por ocupação de área pública em Brasília podem regularizar construções de acordo com nova lei, decide a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Você sabe o que é um puxadinho? Em Brasília, esse termo é muito utilizado para definir construções feitas especialmente por comerciantes de bares e restaurantes em áreas irregulares localizadas ao lado dos estabelecimentos para aumentar a capacidade de receber clientes. Apesar de construídos em área pública, esses puxadinhos podem e devem ser regularizados, como explica o advogado especialista em direito imobiliário, Déuzio de Oliveira. Isso aconteceu inicialmente sem qualquer previsão legislativa local que pudesse autorizar. Com o passar do tempo, os órgãos de fiscalização, inclusive o Ministério Público, verificaram que aquela ocupação era irregular e não existia legislação própria para regulamentar a forma e a cobrança do preço público. Daí, tudo que foi feito anterior à legislação vigente não é válida, mas essas obras podem ser validadas, haja vista que possivelmente aqueles puxadinhos que foram feitos dentro dos princípios estabelecidos na lei e no decreto de regulamentação estão sujeitas à regularização. Um caso envolvendo a falta de regularização de puxadinhos com a condenação do judiciário local chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Alguns estabelecimentos comerciais e o Distrito Federal foram condenados em ação civil pública por ocupação irregular de áreas aqui no bairro Asa Norte, em Brasília. A condenação transitou em julgado há mais de 10 anos, mas o Distrito Federal não cumpriu a obrigação de demolir as estruturas. O DF pediu que fosse suspensa a execução do julgado, considerando a superveniência da lei distrital que passou a autorizar a ocupação das áreas públicas conjugadas aos blocos comerciais, mediante outorga onerosa de uso. Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirmou a sentença de primeiro grau e negou o pedido. Ao analisar o caso na primeira turma do STJ, o ministro relator, Paulo Sérgio Domingues, explicou que a coisa julgada pode ser flexibilizada quando há mudanças significativas nas circunstâncias, como foi o caso da nova lei. Ele afirmou que, diante desta alteração substancial nas regras, a sentença perdeu a eficácia. O colegiado seguiu o entendimento do relator e assim definiu que os condenados podem regularizar as construções. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma